Noiva da Agonia, de Cruz e Souza Gravado por Bebel Trêmula e só, de um túmulo surgindo Aparição dos ermos desolados Trazes na face os frios tons magoados De quem anda por túmulos dormindo A alta cabeça no esplendor singindo Cabelos de reflexos irisados Por entre auréolas de clarões prateados Lembras o aspecto de um luar diluindo Não és, no entanto, a turva morte horrenda Atra, sinistra, gélida, tremenda Que as avalanches da ilusão governam Mas, ah, és da agonia noiva triste Que os longos braços lívidos abriste Para abraçar-me para a vida eterna Para ler outros poemas, acesse www.poeteiro.com www.poeteiro.com